O fato aconteceu por volta das 5 horas da manhã dessa terça-feira em um pet shop que fica na rua Barão de Indaiá, no Parque 10, zona sul da capital. As imagens da câmera de segurança mostram muito bem a ação do bandido. Ele chega no estacionamento do local e finge ter transtornos psiquiátricos. Ele anda para um lado, anda para o outro, percebe que não tem ninguém próximo nas redondezas ali do local e, de repente, ele pega uma barra de ferro que ele teria tentado usar para quebrar o cadeado do estabelecimento. Só que ele acaba destruindo a porta de vidro. O suspeito fica desesperado, sai correndo com medo de tocar o alarme. Só que ele percebe que não tem zoada de nada, então ele volta no local, ainda fingindo ter transtornos psiquiátricos. E, de repente, ele entra no estabelecimento e faz a limpa no local. O suspeito roubou da loja um notebook, um celular que era usado para o contato com os clientes e todo o dinheiro que estava no caixa. Além disso, o bandido doidão tentou roubar o cobre do ar-condicionado, só que ele não teve êxito e essa pecinha aqui acabou explodindo, causando mais prejuízos ainda para os empresários. A minha funcionária estava fazendo a caminhada aqui próximo da loja e ela passou próximo da loja aqui e viu que a nossa porta tinha sido quebrada. Ela de imediato ligou para mim e solicitou minha presença aqui. Eu vim aqui e quando nós chegamos aqui, a nossa loja foi arrombada. E, pelo nosso sistema de câmeras, eram dois miliantes que, por volta de 5h30 da manhã, quebraram aqui a porta de entrada da loja e entraram dentro da loja e levaram o nosso laptop, levaram mais um dinheiro que tinha em caixa e também sobretaíram o nosso celular da empresa. E, como nós somos uma empresa, pessoa jurídica, nós já envolvemos o nosso departamento jurídico, já fizemos uma diligência junto ao 12º DIP, onde nós fizemos o boletim de ocorrência e agora a gente espera que as autoridades competentes e a polícia civil venham em campo e possam prender esses miliantes. O suspeito, até o momento, não foi identificado. E, caso você reconheça ele nessas imagens, entre em contato com a polícia pelo 190 e ajude a encontrar esse ladrão aí doidão. E, desde o momento, tchau, tchau.